Esse é o DJLT porra Deboche de todos os bailes Que que é Galvão? Que que é Galvão? Brasil, tão vagabundo que pitivo currar Pagode interesseira na situação Trombou com LT e com mano Galvão Não vai dar, não, não vai dar não Galvão Filmes e Forma Muita putaria Tá salvo no combão se tu descer com o pepecão A tropa do Galvão, só tem cafajeste Te salvar no Jack Daniel e na V ela é match, match Salvo, salvo no Jack Daniel e na V ela é match, match Salvo, salvo no Jack Daniel e na V ela é match, match Galvão, ela é match, 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 match Esse é o DJLT porra Deboche de todos os bailes A tropa do Galvão, só tem cafajeste Te salvar no Arte! Te salvar no Jack Daniel e na V ela é match, 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 76! Salvo, salvo no Jack Daniel e na V ela é match, match, match,ulars Salvo, salvo no Jack Daniel e na V ela é match, 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 sandwich,ori,мер,말BMcS Obrigado.